Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Daniel Garnetti, estamos aqui para mais um consultor de rima, começando com uma novidade hoje, consultor de rima empreendedor, para a gente ter uma noção aí de suportes que a gente pode obter para realizar nossos eventos financeiros, de organização, e vamos começar pelos crowdfunding ou financiamentos coletivos. As plataformas de crowdfunding ou de financiamentos coletivos são sites que você pode colocar o seu projeto e obter o financiamento para executá-lo, de que maneira? Você coloca lá o texto falando sobre o seu projeto, o vídeo explicando ele, fotos, maior número de dados possíveis, concisos, consistentes, com coesão, coerentes, e você coloca o valor que você precisa para executar o seu projeto. Além disso, você deve estipular o tempo necessário para arrecadar o valor que você precisa. Os usuários da plataforma ou sites que se identificarem com os seus projetos podem apoiar de acordo com os valores que você estipulou, em contrapartida você oferece premiações para os apoiadores. Por exemplo, você quer viabilizar um show com uma orquestra com 40 pessoas de um CD de música popular que você fez. Aí você coloca lá o texto sobre quem é você, qual é o seu projeto, o seu objetivo, coloca lá umas fotos, coloca uns vídeos, e daí você estabelece o valor total, os prêmios e os valores por prêmio. Por exemplo, quem doar 20 reais ganha o seu CD, quem doar 40 reais ganha o seu CD e o seu DVD, quem doar 100 reais ganha o seu CD, o seu DVD, sua camiseta. Quem doar 200, além de tudo isso, pode assistir o show de lançamento. Enfim, vai da sua criatividade. Você bola as contrapartidas, coloca os valores estabelecidos, e isso tem que dar o total do seu projeto num tempo determinado. Fácil, né? Segundo a assessoria americana Messolution, em 2014, todos os sites de crowdfunding no mundo, juntos, arrecadaram 16 bilhões de dólares. É muito zero. No Brasil, as plataformas de financiamento coletivos mais conhecidas são o Kikant e o Katarze, que por sinal, entre 2011 e 2014, movimentou mais de 27,9 milhões de reais. Se você, por acaso, joga RPG, já jogou ou conhece alguém que joga, sabe que é um tipo de jogo que pode demorar um dia inteiro ou mais, né? Pois é. A Hysteria Games, uma empresa que fabrica esses tipos de jogos, levou nada menos que 30 minutos para bater a sua meta de 25 mil reais. E ao longo de 60 dias, que era o período estipulado da campanha, eles chegaram a arrecadar 218 mil reais vindo de mil apoiadores. É quase 10 vezes o que eles precisavam. Embora pareça algo fácil, algo simples, Cristiane Alves, a sócia da empresa Hysteria Games, disse que eles ficaram mais de um ano se preparando para essa campanha. Fizeram as versões dos jogos, mandaram para críticos sobre os jogos para que eles pudessem testar e dar sugestões, que consequentemente, ao longo do projeto, também ajudaram a divulgar, pediram opiniões das comunidades que jogam esse tipo de jogo e também mantiveram essa comunidade sempre informada do que eles estavam fazendo, como estavam pensando, até então realmente liberar a campanha. O sucesso de uma campanha no crowdfunding não é uma novidade para Hysteria Games, que nasceu de uma campanha quando eles fizeram o primeiro jogo em 2014. Também arrecadando 240 mil reais. E isso é tudo fruto de um bom planejamento antes próprio da campanha. Não é tão fácil quanto parece, mas é possível. E para que você tenha mais clareza do assunto, eu vou responder as 5 perguntas mais comuns antes de se procurar um financiamento coletivo. Consultor de rima, o que eu devo considerar ao escolher uma plataforma de crowdfunding? No Brasil, existem mais de 30 plataformas de crowdfunding. O ideal, quando você deseja fazer a sua campanha, é você pesquisar cada uma delas e ver qual tem mais a ver com o tipo de campanha que você quer fazer. Tem, por exemplo, as campanhas que são crowdfunding equity, que são mais voltadas ao empreendedorismo e os apoiadores são, na verdade, investidores do projeto, que vão pegar o seu empréstimo de volta ou então em forma de ação. Ou então em forma de ações. Ações, é. Eu queria fazer o meu projeto, mas eu não tenho a ideia de como eu posso planejar a minha campanha. As plataformas têm lá diversas campanhas para o usuário escolher e apoiar aquela que ele se identifica. Então é importante você chamar a atenção desses usuários. Fazer um design legal para a sua campanha, fotos bacanas. Os especialistas do site recomendam um vídeo de até 2 minutos. Sei lá, crie uma história interessante, crie algo interessante para chamar a atenção, um storytelling sobre o seu projeto. Quanto mais documentado, melhor. Abra os valores, quanto exatamente você vai precisar para cada etapa. Isso ajuda muito, pois as pesquisas apontam que 70% dos investidores nos projetos só investem em projetos bem amparados, bem explicados e bem documentados. Como que eu posso divulgar o meu projeto? A divulgação da sua campanha é muito importante. As campanhas costumam durar mais ou menos de 1 até 3 meses. E especialistas afirmam que a primeira e a última semana da campanha são as mais importantes. No entanto, você deve manter ações o tempo todo da campanha. Entre nos blogs que têm a ver com o seu projeto, interaja com o conteúdo, comente, nas redes sociais, Facebook, Instagram, interaja com as pessoas fora da internet também, vá em eventos pessoalmente, fale sobre o seu projeto, procure conseguir o apoio de pessoas influentes na sua área, faça um vídeo durante a campanha, posta o vídeo das pessoas que apoiaram, ó, eu apoiei a campanha, boto fé nesse projeto. Depois que você conseguiu capitalizar o seu projeto, é importante você manter o vínculo com os apoiadores, informando ele de em que altura está o projeto, quando eles vão ficar sabendo sobre a realização dele, de você fazer a premiação certinho conforme a data que você propôs, para que eles se sintam realmente contemplados e que valeu a pena investir no seu projeto. E acho que você não vai querer fazer um projeto só. Então, faz um projeto bem sucedido para você fazer mais projetos. Veja o exemplo da Hysteria Games. Como eu devo estabelecer uma política de recompensas? As recompensas podem ser objetos de projetos anteriores que você já realizou, pode ser uma citação, no caso se for um livro, um clipe, um curta-metragem, pode ser a citação do nome da pessoa, nos agradecimentos, ou pode ser o próprio produto do projeto em questão, quando ele ficar pronto. É importante ressaltar que quem apoia, apoia mais pelo efeito social do que pela premiação. Porém, a premiação é interessante para envolver os apoiadores e deixar eles mais próximos do seu projeto. Dá para medir a eficiência da campanha? Sim, segundo os gestores do Catarse, o perfil de um projeto bem sucedido costuma arrecadar 36% no primeiro quarto de tempo, 50% no segundo quarto de tempo, 70% no terceiro quarto de tempo e ao fim do projeto, dos quatro quartos, 121%. Então, a partir desses números, você pode avaliar se o seu projeto está indo bem ou mal e tomar as medidas necessárias para que você melhore, através da sua correria, criatividade, contatos. Então, é possível você avaliar como está indo o seu projeto e tomar as medidas adequadas. Algumas curiosidades sobre financiamento coletivo 51% das pessoas preferem apoiar projetos culturais 42% das pessoas preferem apoiar projetos sociais 24% das pessoas preferem apoiar projetos de cunho empreendedor Os setores que as pessoas mais sentem falta de projetos O primeiro é o setor de educação, com 36% E segundo, transporte, com 30% 27% sentem falta de projetos no meio ambiente 22% na área de tecnologia 20% na área de cidadania E 20% em negócios sociais Esse é muito importante Quais são os fatores que mais pesam na hora da decisão do apoiador? 88% dos apoiadores o fazem de acordo com a identificação com a causa É um número bom 70% apoia de acordo com a qualidade da apresentação do projeto 48% devido à identificação com amigos 42% de acordo com a sua realização com o idealizador 41% apoia de acordo com as recompensas oferecidas 35% de acordo com o número de amizades nas redes sociais Seguidores nas redes sociais Se liguem no motivo pelo qual os proponentes dizem que seus projetos foram bem sucedidos 22% diz que o projeto foi bem sucedido por causa da campanha 16% por causa de apoiadores e apoio da família e amigos 15% apoia de acordo com a relevância do projeto 12% por causa das contribuições elevadas Os prêmios 11% atribui à exposição na mídia 11% a recompensas atrativas 9% a suporte técnico da plataforma Assista mais de uma vez esse vídeo com calma E você vai observar Que a maioria dos fatores apontados para o sucesso dos projetos Tem mais relação com você mesmo do que com qualquer outra coisa Então se liga nisso aí e põe seu projeto para andar Aproveitando o nosso segmento que é do Rap Hip Hop Não posso deixar de falar do projeto Pimpe My Carroça Você já deve conhecer Se não conhece, busque conhecer que é super legal Sobre o suporte de saúde Suporte físico, psicológico A carroceiros Que tem o seu equipamento de trabalho Equipado com retrovisores Setas E claro Grafitado com arte Com Hip Hop Estampado em suas carroças É um projeto que já existia antes do Catarse E quando ele foi colocado na plataforma para arrecadar Tinha o objetivo de alcançar 38.200 Superando sua meta Chegando a 63.950 Super legal Vale a pena conhecer Se você está gostando desse episódio Ele foi baseado numa matéria da revista Pequenas e médias empresas Revista Exame Da edição de maio de 2015 Caramba Praticamente eu parafraseei a matéria Paráfras Intertextualidade Dá um bom episódio aí No próximo capítulo E aproveitando que o assunto de hoje é sobre crowdfunding Eu queria convidar vocês que estão assistindo este vídeo Até dia 18 de outubro de 2017 Então se você está vendo este vídeo E ainda não passou do dia 18 de outubro de 2017 Você tem aí a oportunidade de contribuir Com um projeto muito legal no Catarse Que é o projeto do programa Freestyle O programa Freestyle é regido pelo Marcílio Gabriel Um grande comunicador da cena hip hop Já produziu vários artistas E é um programa que começou na rádio Mais ou menos 7 ou 8 anos atrás É um dos primeiros programas de rádio de rap streaming Contribuiu com vários artistas Convidou vários artistas Voltou em 2016 Com vocês na sua versão audiovisual no YouTube Tendo entrevistado o Rashid e o Elisida Racionais Eu juntamente com o Pequeno também Falando sobre o nosso trabalho lá É um trabalho muito importante Tem fomentado a cena E se você curte rap Curte hip hop Curte cultura Contribui Catarse.me Barra Programa Freestyle Vou deixar o link aí na descrição E você pode contribuir com valores de 10 a 150 reais Entra lá no link da campanha Confere o vídeo da campanha Confere os programas que o Marcílio já gravou Com certeza você vai achar o seu artista favorito de rap lá Que a gente entrevistou uma galera pesada Boto fé nesse projeto E é isso aí E aí pessoal Curtiu o episódio de hoje? Se vocês curtiram Comente Curta Compartilhe O link de tudo que eu falei está na descrição É só você ir lá e conferir Certo? Até o próximo Tira o link Consultor de moda não Consultor de renda